É, o Matheus tá brigando comigo porque ele quer um bolo de chocolate. De que que é esse bolo aí, Matheus? Um bolo de chocolate. Ah, então, qual é o meu bolo, então? É um bolo que eu fiz, sabe? De milho, ah, chocolate. Ai, que bolo gostoso! Tá bom? Tá gostoso? Então tá bom, come tudo, tá bom? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso?